O Bato que vem da Bahia tem axé Espalhado na magia que vem de Oxumaré Na Praça Onze o canto livre no ar Abre a roda pro zemba que a ciata mandou chamar Ei, psiu! O mundo te espera! Chegou a morada! E aqui tem, hein! De todos os amores que eu tenho! Alô, mocidade alegre! A minha maior paixão! Gogo Nenis! Ego o batuque do tambor Caô, caô meu paixão Caô, cabeça e leixão Com seu Oxé Seu Oxé, o poder do trovão Liberta a força que emana A energia e vibração O corpo balança, a pele arrepia A alma revela O som que surgia Oiá, oiá! Seus entros que sopraram pelo ar Epa, rei, oiá! Na revoada encontra um novo mundo E matizado com as cores desse chão Salve! Salve! Salve, liberança, viva da nação O barco que vem da Bahia Tem axé espalhado na magia Que vem de Oxumaré Na Praça Onze o canto livre no ar Abre a roda pro zemba Que a ciata mandou chamar O barco que vem da Bahia Tem axé espalhado na magia Que vem de Oxumaré Na Praça Onze o canto livre no ar Abre a roda pro zemba Que a ciata mandou chamar Canta, Emerson! Em cada canto profano ou sagrado É transformado pelas mãos de Ormolo E a voz! A voz do povo sou o mesmo sim senhor Pelo telefone E o Brasil recebeu Eu sou o zamba! Sob a luz e a proteção de algum guerreiro Sou a nobreza que invade os terreiros Eterrissado em cada coração E quando cresci fiz escola Eu fiz escola! Só raiz tem história O povo aclamou E quando? E quando cresci fiz escola Só raiz tem história É a voz da voz da rua É a voz da cidade alegre Fez do clima! É a voz da Jaiô! Fez do clima! O ilê da voz da cidade O samba chegou Todo mundo cantando! É a voz da Jaiô! O ilê da voz da cidade O samba chegou É a voz da Jaiô! É o bato que o tambor Que show! Que show! Que show, mocidade alegre! Calma, calma, meu pai chambor Alô morada! Calma, cabece lexambor Com seu oxé O poder do trovão Liberta a força que emana Energia e vibração O corpo balança A pele arrepia A alma é dela Um som que surgia Um beijo no teu coração Serviços que sopraram pelo ar É para reunir! 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 E batizado com as cores deste chão Samba, alegre, 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 alegre! O banu que vem da Bahia Vem da Bahia! Vem da Bahia! E espalhando na magia que vem de Oxumaré Na Praça Onze, um canto livre no ar, abre a roda pro Cebá, dia se é da mão, vou chamar O campo que vem da Maria, que tem a chance, espalhando a magia, é ritmo puro, hein? Na Praça Onze, um canto livre no ar, abre a roda pro Cebá, dia se é da mão, vou chamar Vem comigo, Carlos Júnior! E cada canto, profano ou sagrado, é pra somar pelas mãos de ômulo A voz do ômulo sou eu mesmo, sim senhor, pelo telefone, quero ver a comunidade cantando Eu sou o santo, sob a luz e a proteção de algum guerreiro, só a pobreza que invade os terreiros Eternizado em cada coração, e quando cresci, fez história e o povo acabou Repete, 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 e quando cresci, fez história e o povo acabou Tira o pé no chão, é a força ganhou, no ilha da nossa cidade, o Samba chegou Alô, morada do Samba, é a força ganhou, é a força ganhou, é a força ganhou, mulher da nossa cidade, o Samba chegou É com o bato que luta, amor Um beijo no coração, eu vou descer na ladeira, eu vou descer na ladeira contigo, Carlos Júnior E quem for contra vai chorar É de arrepiar! E quem for contra vai chorar